Pô, olha aqui na frente, parece ser dois do cara batalhando Nossa, mano, sério, esse pokémon é muito forte, mano Que da hora! Sério, eu queria muito ser forte Que nem esses pokémons, porque, sério, olha que da hora, mano Deve ser muito massa ser um deles Ainda mais um do cara que é super forte, super da hora Todo mundo gosta, sério, eu acho que seria muito massa Ser um, viu? Olha, os dois brigam, brigam mesmo Ai, meu Deus, ai, caraca! Nossa, tem eu, tomei um pouquinho Desse terremoto aí, e, sério, pessoal, olha que da hora Que pokémon forte, mano Tem vários ataques, tem Shadow Ball, tem Earthquake Tem muito ataque bom, mano Queria muito ser um deles, viu? Oxe, oxe, que que é isso? Que que é isso? Pera, pera, parou, opa, opa, opa Que que, que que vocês querem aqui, hein? É, eu não consigo escutar vocês Já que, né, eu não sou um pokémon Mas, ó, fique sabendo que eu tava só olhando vocês treinar mesmo, né Batalhar e tudo mais, que eu, e eu falando que eu queria ser Que nem vocês, sabe? Ó, pessoal, que que é isso, mano? Por que que eles tão me rodeando, cara? Que que foi, ô, pera aí, pera aí Que que foi, que que foi, ó, não fiz nada, hein? Pera aí que eu, ó, sou inocente, calma lá Nossa, mano, sério, eu queria muito ser um pokémon, pessoal Pra entender vocês, de verdade, mano, se eu pudesse fazer alguma Coisa, pera aí, pera aí Por que você tava dando tapa? Eu, na hora que eu falei que eu queria ser um pokémon Ô, que, pera aí Tem como me tornar um de vocês? Ah, é? Tem como? Sério? Ó, então eu vou querer, obviamente, cara, por favor, como é que faz? Mas, que que é isso, que que é isso? Ai, mano, precisava disso tudo Por que você me bateu? Aí, ele precisou te bater pra você virar um pokémon Oxe, pera aí, agora eu tô escutando vocês Então, pera aí, caraca, funcionou, eu virei um Lucário Assim, um Lucário não, porque eu só tô com o arelho de vocês Mas, esse é o suficiente, eu vou começar a escutar vocês Eu também ganhei força, parece, eu tô bem mais forte Parabéns, garoto, agora você é um Lucário como nós Só que você ainda precisa treinar muito pra chegar no nosso nível Pera aí, pessoal, sério isso, mano, que da hora Agora eu finalmente vou conseguir me tornar um pokémon super forte também Cara, eu nem acredito que isso tá acontecendo comigo Mas tá, o que que eu tenho que fazer de primeiro, hein? Eu não tenho nada, só tenho força O primeiro que você terá que fazer, garoto, vai ser de agilidade Garoto, você deve desviar de todas as nossas flechas Tá bom, mas isso é fácil, não é não? Bom, garoto, pra você que é iniciativa, eu acho que não Mas vai que você tem sorte, né? Ah, eu já tô pronto então, pode começar, vai Tá, pessoal, a gente só tem que desviar de todas as flechas, mano Caraca, que é isso? Pera aí, ó Mano, é muita flecha Caraca, velho, não, pera, pera, que é isso, pessoal? Mano, é mais difícil do que eu imaginei, velho Aí, aí, nossa Pera aí, tá, deixa eu me concentrar Então, nossa, eu vou morrer, pera aí Pra gente ver de todas essas flechas aqui, mano Eu vou precisar de muita concentração Nossa, tá, pera aí, mano Os dois tão mandando flecha de mim, caraca, velho Ai, nossa, eu tô tomando muito Pera, pera, ó Tô começando a ficar um pouquinho melhor, calma Aí, aí, velho, nossa, tá Pera aí, pessoal Deixa eu pôr onde tu que são dois lugares, mano Ó, tô conseguindo passar entre os dois aqui Boa Nossa, aí, aí, nossa Pera aí, velho, os dois tão Nossa, os dois tão me encurralando Pera, pera Tá, deixa eu fugir pra cá, velho Como aqui tem várias, eu consigo pelo menos me camuflar um pouco E aqui vai ser um pouquinho mais difícil eles me acertarem, né Então, pera, deixa eu tentar passar deles aqui, ó Boa, desviei de uma Desviei de duas Vai, vai É isso, pessoal Vamos que vamos, vamos que vamos Nossa, agora eu tô ficando melhor, hein Ó, desviando, desviando Boa, boa Então, pessoal, agora deixa eu me concentrar aqui Que eu vou tentar ver todas elas o mais rápido possível Ó, boa Desviei, desviei também Nice Desvia, desvia Nossa, olha isso, a gente tá desviando de todas Boa, nossa Mano, tá sendo muito bom, o que é isso? Boa, pessoal, boa, pessoal Só que a gente continua assim, mano E aí, eu tô sentindo uma transformação Caraca, o que que aconteceu? Parabéns, geral Você conseguiu passar pro próximo nível Ó, que da hora Eu ganhei as pernas do Lucario Nossa, e além das pernas Eu ganhei um quick attack Tá, só utilizar esse ataque Então, nossa A gente fica muito rápido, mano Olha a velocidade que a gente fica Então é pra isso Você tá vivendo o trailer Pra gente ficar mais ágil Entendi Nossa, Lucario Sério, isso é muito bom Rápido Parabéns, então, geral Você conseguiu passar do treinamento de agilidade Agora o próximo treinamento É o treinamento de força Um treinamento de força? Vai, mas fica assim melhor, Lucario Como você mesmo disse, geral Você já tá com força, certo? Sim, eu tô com mais forte sim Do que o normal Então, geral Você agora vai ficar mais forte E ainda aprender um ataque novo também Ó, da hora, hein Mas tá O que que eu tenho que fazer Pra conseguir isso, pessoal? Geral Você deve concentrar toda a sua força Nos seus punhos Que quando você fizer isso Você vai conseguir mandar uma carga De energia muito grande Tá, mas isso é fácil, não é não? Bom, geral Então tenta fazer de primeiro aí Vai Tá, então eu só tenho que jogar Toda a minha força Pra minhas mãos E toma Ué, não aconteceu nada Pois é, geral Porque não é fácil, não Você vai ter que treinar muito Pra fazer isso Ah, pessoal Sério, mano Então isso vai ser mais difícil Do que eu tava imaginando, né? Mas tá Deixa eu tentar me concentrar aqui, então Vou tentar fazer essa força E todos os meus punhos E ó, vou aproveitar Até que tem alguns pokémons aqui Deixa eu tentar acertar eles Esse pokémon aqui é fantasma Então eu não vou conseguir acertar Infelizmente Porque eu sou um pokémon Tipo lutador Mas tem um cheiro meio Aqui na minha frente Então vai, ó Vai, se concentra Se concentra E toma Ué, não É ataque normal, cara Nossa, será que isso é difícil assim, mano? Pera, deixa eu me concentrar Então mais um pouquinho E toma Caraca, pessoal Mano, não funciona de jeito nenhum, cara Ó, tem um endocrine Deixa eu tentar acertar nele Vai te concentrar toda a minha força Concentra num braço só E toma Nossa, mano Como é que funciona isso? Eu não tô conseguindo de jeito nenhum Ó, os dois agora Tão tentando treinar comigo, mano Então eu derrotei um E derrotei o outro em nada Ó, Lucara É sério isso mesmo, mano? Isso vai acontecer mesmo? Vai funcionar? Sim, Zeral Você não tá se concentrando bem Você se concentra mais Não tá me concentrando bem, cara Porque eu tô me concentrando Só que não tá funcionando esse negócio, não Ó, tô vendo um PID ali Deixa eu tentar acertar ele Então, ó 3, 2, 1 Concentra e vai Nossa, mas não funciona de jeito nenhum, véi Que isso? Ó, tem um Shurmish aqui também, ó Vai Ó, esse dele aqui não funciona não Mas esse cara tá me tronando Não é possível Tá bom, então Deixa eu testar mais uma vez aqui E toma Caraca, pessoal Deu certo para esse, mano Parabéns, Zeral Você conseguiu passar um teste de força também Nossa, Lucara Que da hora Olha isso Agora eu tô com os braços de Lucario E parece que eu ganho um ataque novo Que é o Focus Blast Ó, e se eu jogar ele aqui Ele vai mandar meio que um socão forte no chão, ó Sério Olha que ataque roubado, pessoal É, Zeral Você realmente tá se saindo muito bem no treinamento Tá, o cara Onde que a gente tá indo agora? Zeral Seu próximo treinamento não é mais comigo Como assim? Lucario, meu próximo treinamento não é mais com você É com quem, então? Bom, Zeral Você vai ver, vem Oxi, tem um Galete O que é isso aqui? Ô, Lucario Quem é esse esquisito aqui, hein? Ó, ó Esquisito não é Você me respeita, hein É, o que é isso, cara? Peraí, ó Galete, esse aqui é um Lucario novo que eu estou treinando E eu preciso que você ensine o ataque earthquake pra ele É, eu tenho que ensinar o ataque earthquake pra esse idiota aí, é? Ó, eu tô falando que eu não gosto de você estar me chamando isso aí Mas eu não vou te bater de novo, não Porque você vai ser mais forte que eu, hein Zeral, respeite ele Que ele é o melhor professor de earthquake do mundo Tá, tá, Lucario Eu vou respeitar ele E vou tentar aprender com ele, tá? Ok, sim Então você quer aprender earthquake, né? Ah, quero sim Vai, Galete E pra mexer o esquisito, hein Então o primeiro passo, seu esquisito É você subir em cima dessa rocha Vou subir em cima dessa rocha aqui, cara Tá bom, né? Eu vou subir aqui, mas não sei pra que não Tá, deixa eu fazer um mini parkurzinho aqui O bom é que eu sou bom no parkur, pessoal Então, ó É só eu vir subindo aqui rapidinho, ó Toma, toma Nossa, eu sou bom, tá? E prontinho Cheguei aqui no topo E agora? Cara, o earthquake Nada mais, nada menos Pra vocês, pokémons lutadores Que um soco bem forte no chão Que vai causar um terremoto, entendeu? Tá, entendi Mas o que isso tem a ver? Bom, primeiramente Eu vou ensinar qual momento você deve fazer Pra aqui de cima Você deve pular e lá embaixo Dar um soco bem forte no chão, assim Um soco muito forte no chão mesmo E por mais que isso pareça bem fácil Não deve ser nem um pouco, né? Mas tá, então Eu acho que eu não posso mandar um soco normal, pessoal Tenho que mandar basicamente Um focus blast Porque é basicamente Uma concentração de energia Tá, então deixa eu me preparar aqui Em 3, 2, 1 E ai! Ô, Lucara Eu acho que esse seu discípulo Ele não tá pronto pra aprender nada, não, viu? Ai, nossa Que dor que eu tô sentindo Tá maluco? Ah, mas que não tô pronto O que, galera? Você vai ver agora, mano? Eu vou subir lá de novo, hein? Mas como é que pode, mano? Só me correr uma vez Eu não vou dar conta Tá maluco? O idiota o tempo inteiro E vai ver que eu vou acertar agora Então vai, ó Deixa eu vir aqui Deixa eu pular E ai! É, talvez eu não tenha Tão pronto assim não, né? Nossa Eu tô falando, Lucara Que esse cara é um idiota Peraí, ô, Zé Léo Levanta aí, cara Vamos lá Eu acredito em você, vai Nossa, mano Isso aqui dói, pessoal Que isso, mano É o treinamentozinho, viu? Mas tá, tá Eu vou conseguir agora Pode deixar, vai Nossa, pessoal Sério, eu não preciso conseguir agora, mano De verdade Tô sentindo esse desafio muito difícil Até porque, pessoal É bem complicado A gente conseguir fazer um terremoto Mas tá, mano Deixa eu me concentrar um pouquinho mais essa vez Tá, vai, Zé Léo Se concentra, mano Olha pra baixo ali direitinho Mano, você consegue, velho Eu tenho certeza, mano Você é forte, vai Então, bora, pessoal Chegou a hora Então em 3, 2, 1 E toma! Calma, pessoal Funcionou mesmo, ó Boa! Aê, Zé Léo Parabéns Eu sabia que você ia conseguir Aê, parabéns, seu idiota Ó, peraí, pô Nossa, pessoal Olha isso, mano Agora eu tô com literalmente 5 barrinhas de vida E, nossa Parece que eu também ganhei esse spin aqui no peito do Lucario, ó E, além do que agora Eu também tenho esse ataque chamado Earthquake Zé Léo, pra gente chegar no próximo desafio A gente tem que passar por aqui Nossa, dessa vez tem até parkour, mano Como assim? Tá, então eu vou passar esse parkour aqui bem de boa, pessoal Vai, passou aqui Vai, Lucario Boa, passou E, ok Lucario, e agora, mano? O que a gente tem que fazer? Bom, Zé Léo Basicamente a gente chegou no seu próximo treinamento Cara, não me diga que eu vou ter que treinar com aquele Pokémon ali, não O Medicham, vou? Vai sim, Zé Léo Ele é o melhor Pokémon que eu vou te ensinar o Shadow Ball Caraca, pessoal, mano Não acredito Eu vou ter que treinar com o Medicham E olha isso Ele tá até em cima do navio ali, já Tá bom, então, né, Lucario Vamos lá, então, bora Medicham, trouxe meu novo discípulo Pra você ensinar pra ele o Shadow Ball Ah, mas Shadow Ball é o que você quer, Lucario? Meu Deus, eu amo aqui Meio desse Pokémon, cara O que que é? Pera aí, ó Zé Léo, confirme que esse é o melhor professor de Shadow Ball do mundo Não, eu até acredito, Lucario Mas, pô, ele fala estranho demais, cara Ah, como assim? Estranho, garoto Ó, pera aí, ó Ficou com medo, hein Pera aí Ô, Medicham Me desculpa, ele é meio bobão mesmo Mas, ó Você consegue ensinar pra ele o Shadow Ball? Consigo sim, Lucario Nossa, eu quero ficar forte Vou ter que aguentar essa voz dele Mas tá bom, vai O que que eu devo fazer, ô Medicham? O Shadow Ball nada mais É que uma liberação de energia, entendeu? Uma liberação de energia Então, como se fosse um... Esse meu ataque aqui Que eu meio que dou uma energia no chão Isso mesmo, garoto Porém, você vai mandar energia no ar E ele vai se locomover por ele Ah, entendi, mano Que da hora, olha isso Mas tá, o que que eu tenho que fazer? Garoto, você tá ouvindo por acaso Aquele Pidgey ali do lado? Tá falando daquele Pidgey ali? Exatamente, garoto Você precisa acertar um soco no ar nele, entendeu? Deu? Um soco no ar, cara? Você tá falando Ainda não acho que eu tenho que ficar batendo assim Até eu conseguir mandar um Shadow Ball nele? Isso aí, garoto Você tem que abrir de rápido Esses caras devem ter me humilhado Não é possível, né? A hora que eu vou ter que me submeter Ah, mas tá bom então, né? Fazer o que? Já que eu não tenho outra escolha Deixa eu ficar batendo então no ar aqui, mano E, véi Mano, eu não consigo concentrar forças, ó Eu também já concentrei forças pra caramba Pra liberar esse ataque Já concentrei forças pra caramba Pra conseguir o Earthquake Já fui ágil bastante Pra conseguir o click ataque Mas, mano Concentrar a força pra bater no ar E mandar um ataque É muito mais difícil Eu sinto que o ataque Tem que passar pelo braço inteiro Depois pela mão E depois pro ar, entendeu? E isso acaba sendo muito difícil, pessoal Mas tá bom, vai Vamos tentando aqui enquanto isso Porque eu vou Tenho certeza, mano Que eu vou conseguir acertar Aquele PID ali, sério Bom, só tomara que não demore tanto, viu? Zeral, você já tá tentando Faz mais de uma hora, isso? Eu sei, Lucado Só que, mano É muito mais difícil do que parece, mano Eu não consigo, ó Eu tô aqui tem uma hora Batendo no ar aqui E ainda não dá Zeral, tente respirar fundo E tirar essa força do seu peito Respirar fundo Tirar a força do meu peito Tá bom, então, vai Tá, mano Deixa eu tentar aqui, então Vai Toma É, não foi Toma E, caraca Funcionou, Lucário Mas deu certo E olha isso, pessoal Eu também ganhei a cauda do Lucário, ó Parabéns, general Parabéns, galera Você saiu até que muito bem Mano, agora eu tô conseguindo Mandar Shadow Ball ali no PJ Que, mano Isso é muito massa, velho Tá maluco Ué, por que que o Stalin Mensageiro Tá vindo aqui na gente? Stalin Mensageiro? O que que é isso aqui? Ei, Lucas Ei, Lucas Você tá tendo até que te dar Você tá tendo lá na cidade Vocês precisam proteger ela Ataque de lendário, cara Ué, como assim? Tem um Grodon atacando a cidade Por favor, me ajudar Oxe, como assim, pessoal? O Stalin mandou vocês Ir lá na cidade É sério isso? Sim, geral Abora a gente Que quando a gente vai lá Tentar derrotar aquele Grodon Tá bom? Ué, cara Como assim, mano? Ataque de lendário? Tá, tá Mas por que que eu não posso Junto com vocês? Infelizmente, general Você ainda não está preparado Mas como não, cara? Eu já tenho todos os ataques possíveis Focus Blast, Earthquake, Shadow Ball Quick Attack Geral, escute Você ainda não está preparado mesmo Fique aqui Nossa, mano Caraca, eu vou ter que esperar Os dois aqui, então, mano Ah, velho Eu tô preparado sim, mano Por que que eu não posso com eles? Ah, fazer o que, né? Obviamente que eu vou respeitar E não vou ir Mas que eu queria, eu queria, mano De verdade E hoje, por que que o Stalin Tá voltando aqui? Ei, meu cara Tem mais uma ocorrência de lendário Mais uma ocorrência de lendário? Como assim? Tem um Kilo White Atacando o centro da cidade Mas é que o cara Já for atender a outra ocorrência Pois é, parece que tá tendo Mais de um ao mesmo tempo Você precisa ajudar a gente agora Ah, mas eu ainda não tô pronto Se você não for, a cidade vai ser destruída Você precisa ajudar a gente Ah, cara, quer saber? Eu tô pronto sim, mano Eu vou lá agora Caraca, pessoal Olha isso, mano Olha o tamanho desse Kilo, hein? Peraí, pra você chegar lá, gente Mano, o que que esse Kilo tá fazendo aqui? Sério Caraca, pessoal, mano Tomara que ele não tenha me visto ainda Porque, mano Sério, esse pokémon parece ser muito forte, mano Olha o tamanho dele Nossa, mano Ele tá mandando vários fogos Eu tô destruindo a cidade inteira realmente, mano Pera Ué, quer saber, mano Eu vou parar de correr, mano Eu vou acertar ele agora Ó, já deixa eu mandar aqui Será um ataque rápido nele aqui Boa, mandei Ai, meu Deus do céu, corre Nossa, velho Ele tá vindo atrás de mim agora Agora você vai vir, então, Kilo E vamos Nossa, que isso, pessoal Meu Deus Aê, mano, que isso? Nossa, mano, que isso, pessoal? Caraca Mano, que dentro de que isso? Para Mano, ele é muito forte, velho Peraí, mano Eu preciso correr um pouquinho Tá Mano, o que que eu vou fazer Pra derrotar esse bicho aqui, mano Pera Nossa, ele voou também? Não Ó, beleza Eu vou acertando dois ataques aqui Calma Nossa, ele é muito forte, mano Olha aí Eu tô de medo que ele tá atirando minha Tá, pessoal Preciso tomar um pouquinho mais de cuidado, mano Até porque esse fogo aqui Tá aqui no chão Mano, tá me acertando muito também Tá, eu de verdade Não sei o que eu vou fazer Deixa eu começar a mandar mais um ataque rápido aqui Ó, vou chegar perto dele aqui agora E mandar um Focus Blast Nossa, peraí Que ele tá mandando vários fogos Mas, ó Focus Blast, vai Focus Blast, mais um Mais um Ó, deixa eu mandar um Orphicor aqui também, mano Que Orphicor aqui deve ajudar alguma coisa Nossa, mano Ele nem sai do chão É bem, esse Pokémon aqui É mais perigoso do que eu tava imaginando, viu, mano Não, ele voou também, né? Caraca, pessoal O que é isso? Eu não consigo sair daqui, mano Não, não, não Ai, velho Que é esse? Ah, é esse Vai, aí, velho Que tanto de dano que eu tô dando, mano Mano, caraca Eu não tô conseguindo nem desviar disso Ai, ai, ai E, caraca, pessoal Parece que você me transformei de novo, mano Sério, agora eu tô bem mais forte Eu fico até mais rápido E olha o tanto de vida que eu tenho agora Ai, é esse Kiro Me enxer com a pessoa errada, viu Ai, tá tentando vir me atacar aqui Então agora, pessoal Eu tô beleza Vem cá, então, Kiro E agora você vai ver, tá? Ó, vamos lá, pessoal Vou mandar vários fake-ataques aqui nele Até me congelando Mas não vai adiantar muito, não E, ó, vai Shadow Ball agora Shadow Ball Shadow Ball Shadow Ball Vou mandar vários, mano Vários Shadow Ball, ó Que a gente vai acertar ele, mano Não, você vai correr, não, Kiro E agora tu vem cá Ó, tu não tava querendo ganhar de mim? Então, vamos lá, então Vem Nossa, pessoal Caraca, tá mandando um ataque realmente ainda Olha, ó Fica tranquilo que eu consigo desviar Ó, deixa eu dar a volta aqui, então, no quarteirão Mano, ele nem vai perceber onde vai vir Igual eu falei Ele nem percebeu, pessoal E toma Toma Shadow Ball Toma Shadow Ball Vai, mano Você vai perder agora É o Kiro, pode ter certeza, tá? Ó, você tá tentando voar, mano Só que não vai te seguir, obviamente Vou mandar vários, Shadow Ball E voa Aí a gente conseguiu derrotar o Kiro White mesmo Zeno, Zeno, você tá bem? A gente recebeu que tava Tendo um chamado de Kiro White aqui É, até que tinha mesmo Só que pode deixar que eu já resolvi, tá? E vou te falar que era um Kiro White gigante Zeno, mas eu falei pra você Que você não tava pronto Por que que você veio? Pô, o cara Se eu não tivesse vindo Basicamente a cidade ia ser toda destruída Mas, ó Vem pelo lado bom Agora eu realmente tô pronto Que eu já consegui evoluir tudo É isso, é verdade Parabéns, Zeno É, bom que deu, Zeno Parabéns Agora você realmente é um lugar Super, hiper, mega forte Eu que agradeço Até porque isso foi tudo Graças a vocês